Fui quebrar a polícia aqui, viu, velho? Como é que sobe? Ah, tô com medo Toma aqui a cerola Aqui, tia Como é que sobe? Não tem, não tinha, não é da roça, não Cai em cima Que arco, dá pra ficar Vem, a minha gente Deixa eu morrer Ela tá aqui Já tem duas manoras A cerola Vai, tia, agora pra lá Tia Mãe, tem um buraco aí, olha Tia vai pelos cantinhos Tia, aí tá o tanto ali E ela vai pelos cantos Vou tentar pegar no alto Desce Desce Aqui, tia, aqui o tanto, tia Vou pegar essas aqui, ó Estão grandes Mas essa aqui é melhor, tá do mais doce Chega, 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 meu filho Eu vou pegar a amora Pega Tá a minha Já consegui sua amora E se eu ficar me goçando, hein? Com certeza você vai A tia tá fazendo o quê? É caçando a amora Caçando a amora? Sim É a amora? É a amora? Isso é o quê? Hum? Não sei não Não sabe Vamos lá para a amora Eu achei que você arranjei um pouquinho Cinco Cinco amora Oi, meu povo Tirando aqui umas acerolas Ó a amora, tia Cinco amora Pegue logo Quero não mais Tô suficita Tá vendo, tia? Falou a pena Você subir Vai lá para o canto, tia Quer mais de uma acerola? Meu pai Minha acerola não É a amora Toma, John Filho de crie Não é um não Eu vou botar Bota na onde, tatá Não vai ver? Ó, é para não destruir essa amora Vou botar na vazia Desse dia Ui, ui Eu vou lá Por canto De que tem bosta Tirando aqui, meus amores Fazer uma vitamina Muito gostosa Com esse Uma vitamina maravilhosa Vitamina super forte Olha o canto Cuidado aí A tia pegou Verde Eu também vou tentar subir Oi, tá perto Espera Desce Olha o buraco aí na frente Eu tô com medo Tem bicho aí, John Pronto, meus amores Encontrei aqui Enormes Muito bonitas Lindas Ó, super saudáveis Segui mais uma Ali, ó Ali nos outros pés Ali nos outros pés Ali tem Não Vou pular ali Vai derrubir tudo no chão Eita Eita Vamos lá Aqui, ó Tem dois pés Aquela e aqui Ó, então ali nos pés Tem E é lá embaixo E a luta Ó, tia Fica embaixo O meu não O meu Ó, mutuca Esse mordedor Aqui no meu colo Não morde não, ok? Eita, olha o canto Mesmo, gostou Ó, antinho Aqui o mútu Já comecei pegando Olha 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 os copos Rude de cair Nossa, como tá cheio Tem três pés logo aqui Todas embaixo Olha como são enormes Três pés cheios Aqui mais Bem grande Olha Cada um é maior do que a outra Se quer o que? Vitamina C Vai dividir, né? Esse daí não dá não pra nós dividir? Tem que pegar outro A lei tem mais A lei tem mais A lei tem mais E ainda não baixa A lei tem outro Pé de cerola Baixinha Vai lá pegar uma sacola Pra não ir De lá eu venho embora Né? Porque já tá tarde Pra eu ir lá e voltar Essa já tá aí dentro Já tá se coçando Aqui, ó, mãe Olha aqui, ó As galinhas no chão Tá ouvindo? Olha as galinhas no chão, ó Eu vou passar em casa Tá cá, minha filha Já é, tia Chega, ligeiro E agora nós, gente Sério Eu vou lá no outro pé Tira aí, tia Bora, corre Ela vai tirar no outro pé, lá E eu vou precisar da sacola Aqui Abre lá, Dion A sacola pra tia botar dentro Vai lá mais perto dela É, se ele encostar demais Se coça Afasta, viu? Se não ficar se coçando Ele vem aqui A mutuca Chega, tia A mutuca Me põe no colo A mutuca tá me mordendo Tá doida, né? Tá doida, né? Pega aí Não que coça Deixa ele, não pega não Não pega não Deixa que a tia pegue Aqui, ó Vou colocar de maduro Não pegue Essas aqui Ai, são grandes também Abre a sacola, meu amor Abre a sacola aí, Dion E a festa dos pés de... A céu Vamos, meu amor Vamos no outro lá Vamos lá Tem mais um bocadinho no outro Tem mais um bocadinho Quem vai tomar suco de acerola? Eu Quem vai fazer? A tia Tem um bocadinho ali E tem dentro Aquela casinha ali? Sim Aquela casinha ali Cadê? Eu e o Alan Henrique A gente já cojou Cadê? Tem um bocadinho ali Tem um bocadinho ali Bora, tia A gente tem um bocadinho ali Vamos ver lá Aqui, aí, tia A tia Aqui, o santo Eu tenho medo De porco Pega não, ele Tá fechado Não tô ouvindo não o barulho Tá fechado Achei um bocadinho Mas tem roupa O quê? É, chega aqui Não